Agora aqui no estúdio Emerson Luiz para o esporte, voltou de Ibirama, tranquilo? Como é que estava a 470, hein, Emerson Luiz? Tranquilo nunca, quando a gente pega a 470 e depois de Indaiá, absolutamente nada de duplicação. É sempre um temor, é tenso. É, e ali vai demorar, né, infelizmente. O que você conta pra gente? Fomos lá e, infelizmente, não deu pro Metropolitano. Vamos começar com esse primeiro destaque. Vai lá. Vamos lá, Rodrigo. Não foi dessa vez, então, que o Clube Atlético Metropolitano conseguiu marcar o primeiro gol e, consequentemente, alcançar a primeira vitória no Campeonato Catarinense. Estreia de treinador, gramado novo, primeiro jogo em casa, em Ibirama, nada ajudou. Pra piorar, teve bate-boca no fim do jogo. Se dependesse da motivação do estreante Paulo Massaro, o time teria outra postura em campo. Só que apenas vontade não basta para vencer. Ainda mais quando o seu time sofre um gol logo aos seis minutos com Franklin. O Marcelo Dias, mais confiante e consciente, deixou de matar o jogo no primeiro tempo, pois foi melhor, mais incisivo. Todavia, só não se complicou porque a fase do adversário não é nada animadora, sobretudo na hora H, como bem mostrou Daniel Bahia. O treinador blumenauense fez três mexidas no intervalo e a equipe, ao menos, ficou mais organizada e agressiva. O problema, contudo, permaneceu o mesmo. O último toque. Alguém para colocar a bola no fundo da casinha. A individualidade até aparece, como nesse lance de Gustavo França. Mas falta oportunismo. Faro de gol. Qualidade. Final em Ibirama. Metropolitano 0, Marcílio Dias 1. Jogo difícil, né? Um jogo onde nós procuramos a todo momento propor o jogo. Subimos a nossa linha de marcação. Conseguimos, no primeiro momento, neutralizar toda e qualquer jogada da equipe adversária. Na proposição de jogo, nós conseguimos fazer o nosso gol. O importante nesse jogo era nós conseguirmos os três pontos. Enquanto o Marcílio Dias vai cumprindo o seu objetivo, se mantendo no bloco de classificação para a próxima fase, domingo em Itajaí recebe o Concórdia. O Metropolitano, por sua vez, precisa falar de números e reagir. Incluindo o jogo treino diante do Sub-20 do Havaí, o time completou hoje 540 minutos sem marcar um único gol. Oficialmente, um empate e quatro derrotas. Mais seis partidas pela frente. Duas aqui em Ibirama e quatro longe de casa. Pela ordem, sábado, em Tubarão contra o Bersílio Luz. E semana que vem, diante do Concórdia. Que vão ser importantes até para dar uma amenizada no clima pesado que se formou aqui na Baixada, depois do confronto diante do marinheiro. A cobrança de um dos patrocinadores do clube gerou um mal-estar com integrantes da comissão técnica. Xingamentos, ameaças, que só terminaram depois da ação da Polícia Militar, que usou spray de pimenta para controlar os ânimos. Além de eu ser um torcedor apaixonado, a gente é um dos apoiadores do clube esse ano. A gente veio aí para ajudar, para assumir o clube. E veio nessa decadência. Então, eu com o André Santos, a gente conversou numa boa e tal. Só que, porém, partiu para a agressão verbalmente e queria a agressão fisicamente da comissão técnica do Metropolitano. Não digo o técnico que chegou hoje, e se o resto, preparador de goleia, preparador físico e o resto da comissão. Eu falei que não, que a gente ia resolver a cobrança, a gente ia conversar em Blumenau. Claro que cobrança, ela sempre tem que existir. Existe aqui da nossa parte. Sabemos que ontem o torcedor não está satisfeito com os resultados. Nós também não estamos. Os atletas também não estão. Conversei ontem com o Alessandro, muito educado, que foi a pessoa que acabou cobrando exageradamente os atletas, a comissão técnica. E cobrar num momento de cabeça quente é complicado, mas ele me escutou, me respeitou. Acabou saindo. E eu pedi também para a comissão técnica entrar para dentro do vestiário, junto com os atletas, para que não exagerassem. A polícia acabou chegando, mas não teve mais nada além disso. Mas vai ter amanhã aqui no Balanço Geral, porque eu, inclusive, fiz outra pergunta para o André. O que fazer para reagir? Como é que ele avalia a campanha? Amanhã você vai ver a resposta dele e, consequentemente, a gente vai ter que ouvir alguém do Metropolitano, porque há uma troca de farpas aí. Mais dois jogos foram disputados ontem pela quinta rodada. Com esse gol do Garrate, que saiu do banco, o Ercílio Luz venceu a Chapecoense por 1 a 0 dentro da Arena Condá. E olha que poderia ter sido mais, já que o Ercílio perdeu um pênalti com o Renato Henrique no primeiro tempo. Ele isolou. Em Concórdia, com gols do Alisson, do Alain Graffiti, do Vinícius Baiano e do Michel, o Concórdia goleou o Próspera por 4 a 0. Na classificação, Chapecoense, apesar da derrota, ainda líder, 12 pontos. Brusque, o segundo, com 9. Joinville, o terceiro, com 8. Marcelo Dias, Concórdia e Ercílio Luz, 7 pontos. Havaí, Juventus e Próspera, com 6. Passam 8 para a próxima fase. O Figueirense é o décimo, com 5. Criciúma é o penúltimo, com 2. E o Metropolitano é o Lanterna, com apenas 1 ponto ganho. Quinta rodada, marca para hoje, 4 da tarde em Jaraguá do Sul, Juventus e Figueirense. 7 da noite, Heriberto Nils e Criciúma e Brusque. E o Havaí vai entrar em campo pela Copa do Brasil e só joga com o Joinville no dia 7 de abril.